O que é o futebol? 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 É o futebol? O que é o futebol? O futebol? O que é o futebol? O futebol? O que é o futebol? 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 Ele faz o toque de lado Real Madrid vai mudando o time Vai tornando o time cada vez mais ofensivo O técnico Toque de cabeça Como ele está aparecendo bem no jogo Sai da marcação Aí vem bola para a área Olha o cruzamento, olha a bola para a área Já abriu na ponta Partiu, carregou Marcação dura em cima dele Ele tenta achar o espaço para a fita Partiu, carregou Marcação dura em cima dele Ele vem tocando bola De cabeça Real Madrid Vai mudando o time E vai tornando o time cada vez mais ofensivo O técnico Abriu na ponta Abriu na ponta Chegou de carrinho A ponta O centro do campo Final de jogo Estou empatando um ponto para cada um apenas Tali 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 Número quatro. Tá ali, tá ali, tá ligado. Tá ali, tá ali, tá ligado. O CD queтировa o laixo é bomba pé. Número quatro. Tá ali, tá ali, tá ligado. Tá ali, tá ali, tá ligado. O CD quectional a ser bomba pé.